Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pit no Japão, dessa vez para falar sobre alimentação saudável no Japão. Eu tenho uma convidada super especial que é a Alessandra Yumi, que eu acompanho no Insta, ela é nutricionista, mora aqui em Tóquio e convidei ela para a gente conversar sobre vida saudável, sobre como comer melhor. Então, fica por aí que o papo virou praticamente uma aula sobre nutrição. Está interessante, mesmo para quem não mora no Japão, a Alê dá várias dicas e ela traz umas curiosidades muito legais sobre a comida japonesa. Então, espero que vocês gostem. Alê, obrigada por ter topado, bater esse papo aqui com a gente, para a gente falar mais sobre alimentação, que eu acho que é um assunto tão importante e está tão presente na nossa vida e eu acho engraçado que a gente não estuda sobre isso na escola. Então, obrigada e seja bem-vinda. Obrigada, Pit. Eu que agradeço pelo convite, né? Como você mesmo disse, é uma coisa que a gente não estuda e que a gente deveria estudar, porque isso faz parte da nossa vida. Desde que a gente nasce até praticamente o nosso último dia de vida, a gente vai precisar de se alimentar, né? Então, assim, é bem interessante, mas é mais simples do que a gente imagina. É que esse mundo moderno de hoje que deu uma confundida na nossa cabeça. Pois é, pois é. Isso é uma das coisas que eu quero falar com você até. Mas assim, bom, para o pessoal te conhecer, quem é você? Você mora no Japão faz quanto tempo já? Quando que você chegou? Essa é a terceira vez, né? Dessa vez faz um ano, um pouquinho mais de um ano e meio. Mas eu já morei há quase sete anos. Em 2004, eu vim para cá com a minha família, ainda era adolescente, né? Decidi não estudar, aí fiz supletivo e tudo mais. Aí, depois que a minha família decidiu voltar para o Brasil, voltei com eles. O meu supletivo ainda não tinha dado certo, o papel não tinha saído. Voltei mais uma vez, fiquei coisa de nove meses até o papel sair. Saiu, voltei para o Brasil, prestei vestibular. Na época, ainda não sabia o que queria fazer, estava assim meio na dúvida. Só que eu pensei, não posso ficar sem fazer nada, né? E como o meu irmão tinha ingressado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu achava muito legal ver ele fazendo as coisas. Eu falei, poxa, eu vou tentar, né? Só que depois de um certo tempo, né? Dois anos de faculdade, você vê que você só achar legal não é o suficiente. E eu sempre gostei de vida saudável, vida ativa. Desde criança, os meus pais sempre colocaram eu e meu irmão para fazer esportes. A gente sempre foi criado dentro de casa com alimentação saudável. Claro que tem um erro aqui, um errinho ali. Mas assim, meus pais sempre motivaram a gente a comer, né? Verdura, fruta, legumes. Tanto é que eu como de tudo. E também a gente puxou um pouco mais para a cultura japonesa, né? Para o meu pai ser descendente, a gente também sempre teve um pouquinho desse pezinho na cultura japonesa dentro de casa. Que foi o que ajudou bastante. Aí, estou ali na Faculdade de Arquitetura e falei assim, gente, mas não é o que eu quero, né? E tem mais três anos e aí depois mais três anos e depois eu não sei se eu vou querer trabalhar com isso. Eu vou procurar alguma coisa que eu sinta vontade de fazer. E aí, na época, eu estava começando a ter contato com esse mundo fitness. E aí, eu peguei e falei assim, gente, você quer saber que eu sempre gostei de alimentação saudável? Sempre achei legal. Por que não fazer a Faculdade de Nutrição? Só que na época, eu ainda tinha um pensamento meio pequeno. Porque eu pensava, a nutrição não dá dinheiro. Vou fazer nutrição para quê? Vou gastar quatro anos para quê? Não é nem medicina. Eu pensava desse jeito, né? Só que aí, depois de tanto ficar pensando ali comigo mesma e analisando, pesquisando sobre nutricionistas, sobre o impacto da nutrição na nossa saúde, eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero mesmo. E aí, comecei. Parei a arquitetura, comecei a nutrição e realmente foi uma área que eu me encontrei. Claro que durante todo esse processo da faculdade, eu acredito que até muitas pessoas vão concordar comigo. Pessoas que fizeram nutrição, se estiverem escutando isso. Durante esse percurso, a gente acaba ficando um pouco extremista, né? Então, a gente passa, às vezes, pela aquela fase de que a gente quer tudo aos extremos. Ou é tudo muito certo, ou a gente julga muito o que as outras pessoas fazem. E era tão engraçado que quando eu estava no meu, se eu não me engano, no meu segundo ano de faculdade, o meu irmão não queria nem ir comigo no mercado. Porque a gente ia no mercado e o meu irmão, ele não tem, assim, uma alimentação balanceada, né? E aí, ele colocava a Coca-Cola no carrinho, ele colocava a batata frita no carrinho, os salgadinhos do carrinho. E eu falava pra ele, eu não vou carregar o seu carrinho. Você vai carregar o seu carrinho. Então, ele falava, meu, para de ser louca. Sério, eu cheguei nesse ponto, Pitty. E pra sair com os amigos, tipo, escolher restaurante? Eu não saía, eu não saía, juro. Eu perdi, eu perdi um pouco da minha vida social, porque eu não saía, porque eu sabia que se eu saísse, eu ia querer comer. Porque eu ainda não tinha disciplina e eu não tinha o equilíbrio, eu não tinha o conhecimento suficiente. Então, pra mim, só importava se fosse extremo. Então, eu tinha medo de sair com os meus amigos e querer beber uma cervejinha, ou comer um aperitivo, comer um doce, então eu não saía. A minha vida era praticamente fazer dieta e academia. E eu fui vendo que isso foi me prejudicando psicologicamente, né? Só que aí, graças a Deus, consegui encontrar o caminho. E aí, de lá pra cá, eu consigo levar a minha vida super tranquila, sabe? Achei, eu encontrei o meu balanço, o meu equilíbrio. Cada um tem o seu, né? É o que eu falo pras pessoas que procuram sobre nutrição. É importante você se autoconhecer. Você precisa de ter o conhecimento do que é nutrição, do que você deve e não deve fazer, né? Deve evitar de fazer. E nisso, você encontra o seu meio termo. E aí, nisso, eu encontrei o meu e agora, hoje, eu tô aqui. E na época que eu terminei a faculdade, eu tava, assim, um pouco desanimada do Brasil, né? E aí, eu falei assim, meu, pra eu ter o meu espaço, eu vou ter que investir muito dinheiro. E não vai dar nem pra ser na minha cidade, porque eu moro no interior de São Paulo. Então, eu falei assim, eu vou ter que ir pra uma cidade maior, começar o meu próprio negócio. Porque eu sempre gostei muito da área de clínica, né? Então, reeducação alimentar, área esportiva. Então, eu queria trabalhar com isso no Brasil. E eu não queria mais depender do dinheiro dos meus pais pra isso. E se eu fosse começar tudo isso do zero sozinha, iria ser anos. Então, eu pensei, eu vou tomar um atalho. Eu vou pro Japão, que eu sei como funciona o Japão. Junto o meu dinheiro. E depois volto e dou continuidade na minha profissão aqui no Brasil. Só que aí aconteceu, de que a gente teve o que aconteceu, né? Ano passado, a pandemia mundial e tudo mais. E acabou atrasando um pouco os meus planos. Mas não quer dizer que eu deixei eles pra trás. Então, eu vim pra cá com esse intuito. E aí, eu até falei pra minha família, vou voltar pro Japão. Só que eu quero morar em Tóquio. Porque sempre foi o meu sonho. Desde que eu vim pro Japão em 2004, sempre foi o sonho morar em Tóquio. E aí, a minha mãe falou, mas você não tem medo? Você não conhece ninguém? Eu falei, mãe, medo a gente tem que ter de ficar aqui no Brasil, sem saber como que a gente vai, às vezes, sobreviver no mês que vem. Porque eu tenho uma condição de vida boa no Brasil, mas eu quero parar de depender de vocês. Então, o meu medo é de estacionar e ficar me contentando com isso que eu já tenho. E eu quero mais. Eu quero novas experiências. Eu quero conhecer o diferente. Eu quero descobrir o porquê que japonês vivem tanto. Deve ser a comida. Deve ser a comida. E aí, nisso, eu venho assim... Não digo pra você que eu estudo a fundo sobre alimentação japonesa, né? Mas eu sempre tento pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pra adaptar pra nós brasileiros, né? Porque a gente sabe que o paladar é bem diferente, né? Sim. Então, eu sempre tento dar uma adaptada. E é nisso que eu venho, assim, trazendo no Instagram. Eu sempre posso, quando eu acho uma coisa legal, uma dica, pras pessoas, porque eu sei que nem todo mundo sabe falar japonês e nem todo mundo sabe ler. Então, eu venho, assim, tentando trazer de uma maneira mais mastigada pro pessoal isso nas redes sociais. Ah, eu acho incrível. Eu adoro essas dicas. E eu queria saber de você, do seu dia-a-dia, a sua alimentação aqui no Japão mudou muito? Você teve que fazer muitas adaptações? Ou foi mais tranquilo? Como que foi esse processo? Do que você comia no Brasil e o que você come aqui hoje? Então, olha, eu sempre gostei de cozinhar. Então, assim, pra mim, em relação a ter que fazer minha própria comida, nunca foi um problema. E, assim, eu não sei. Todo mundo fala que eu cozinho bem, né? Mas, às vezes, eu sei que eu dou uma exagerada nos pratos mais saudáveis. Às vezes, não fica uma coisa que qualquer pessoa comeria. Mas eu aprendi a gostar de fazer isso. Então, assim, pra mim, a única coisa que eu acho que mudou um pouco foi que aqui no Japão, querendo ou não, frutas a gente costuma comer mais as frutas da estação, né? Você não encontra aquela variedade de frutas igual a gente encontra no Brasil. E mesma coisa, os legumes, as verduras. Eu sempre tento comer o que é da estação, que além de ser mais barato, você encontra em qualquer lugar. E eu sinto que, assim, pra mim, o que mudou bastante, que eu acho que é uma coisa que facilita pra quem mora aqui no Japão também, é comprar os alimentos congelados. Isso facilita muito o processo, o tempo vai facilitar pra você na hora de você cozinhar, que nem, por exemplo, a abóbora cabotiã é uma coisa que eu gosto. Mas você já viu o trabalho que dá você cortar a cabotiã, você limpar a cabotiã? Eu compro ela congelada. Não, eu não teria nem espaço pra cortar uma abóbora. Não tenho espaço de bancada. Então, por isso que eu falo, eu sempre dou essa dica, compre o que você puder comprar congelado, porque a gente tem a impressão de que o congelado não é saudável. Só que o alimento congelado, quando ele passa pelo processo dele de congelamento, ele tem os nutrientes dele mantidos. A única coisa que você não pode fazer é ficar descongelando e congelando, descongelando e congelando. Aí, realmente, ele vai perder, porque no processo de descongelamento, ele vai perdendo na água os nutrientes. Mas se você só descongelar pra fazer o alimento, é super válido. Então, isso é uma coisa que mudou pra mim. E uma coisa também que eu acho bem legal aqui do Japão, é que eu encontro muito mais fácil proteínas, tanto pra tomar como pra suplementar, e vitaminas. Aqui, a gama de vitaminas são enormes. No Brasil, a gente encontra, claro, mas é muito mais caro. E aqui, em qualquer loja de conveniência que você vai, poxa, você tem ali uma vitamina pra ser pra tomar à disposição. Ou você tem um suplemento pra melhorar o seu sono, que você compra na conveniência. Você não precisa nem de ir numa farmácia comprar. Então, é isso. Realmente, se a gente for colocar na ponta do lápis, não é barato, né? Você se alimentar... Você cozinhar em casa, eu acho que, às vezes, é um pouquinho mais caro. Se você for, realmente, fazer alimentação saudável. Mas, eu acho que até pra quem vai comer fora, dá pra você adaptar certinho. Porque, como você mesmo disse, né? Às vezes, não tem nem espaço pra cozinhar em casa. Então, assim, ah, eu não consigo comer em casa. Eu não consigo preparar em casa. Então, tá, tudo bem. Você não vai deixar de comer, né? Você não pode deixar de comer. Você não vai viver de luz. Então, tá, você vai comer fora. Então, é aprender a fazer as melhores escolhas fora de casa. Eu, como eu te disse, como... Eu acho que o que é mais difícil pra se alimentar bem dentro de casa, mudando um pouco da sua pergunta, mas pra chegar nela. Um pouco que eu acho que é a dificuldade das pessoas em se alimentar bem em casa é que muitas pessoas não têm o hábito e não gostam de cozinhar. Às vezes, não é nem o espaço. É que elas não gostam. E, assim, tudo é questão de hábito. Porque, se você não cozinhar, você vai ter que comer de algum jeito. Então, ou alguém vai ter que cozinhar pra você, ou você vai ter que sair pra comer, ou você vai ter que pedir a comida. De alguma forma, a comida vai ter que vir. Então, a gente tem que ver o que a gente acha que é melhor. Então, assim, aprendam a cozinhar. Quem tem espaço, aprendam a ter o hábito. Não é fácil, mas você vai fazer o quê? Se você tiver o hábito... E outra, às vezes a pessoa fala, eu não cozinho bem, mas é porque não tem o hábito de cozinhar e não sabe como usar os temperos, ou não sabe como fazer aquela preparação, ou ela pensa que é só tacar tudo na panela e fazer. E, às vezes, por ela ter feito uma coisa que não ficou gostosa, ela não quer mais fazer. Aí já fica com essa imagem de, ai, não cozinho bem. Isso. Não fica bom. Exatamente. É bem isso mesmo. E falando, você comentou, né, dos pratos saudáveis. O que que é? O que que é a alimentação saudável? Olha, é assim. Os alimentos, eles são divididos entre os macronutrientes e os micronutrientes, né? A gente precisa de todos eles, porque são eles que vão fazer as funções do nosso organismo, né? E os macronutrientes são os carboidratos, proteínas e gorduras, e os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. E eles, a gente, a gente também precisa deles, só que em menor quantidade. Então, uma alimentação saudável...